Olá, este é mais um episódio da série A Ciência Responde, e eu sou Maria Elisa Pimentel Piemonte, professora da Faculdade de Medicina da USP e coordenadora da Rede Amparo, e hoje vou comentar com vocês um artigo científico publicado recentemente, agora em junho de 2021, ainda dentro do tema escolhido como tema do mês na nossa campanha Pessoa com Parkinson que escolhe, o congelamento dos passos, o freezing. Esse trabalho foi desenvolvido por duas universidades, uma universidade na Alemanha e uma universidade na Mondávia, e eles tiveram como propósito identificar qual o melhor teste clínico para prever os potenciais resultados da cirurgia de estimulação cerebral profunda bilateral nos núcleos subtalâmicos sobre o freezing, sobre o congelamento do passo. Isto porque os resultados desse tipo de procedimento, desse tipo de tratamento para a melhora do freezing é muito controverso. Alguns estudos mostram resultados positivos, outros não, e isso se deve às variações individuais. Aparentemente, você tem pessoas com Parkinson que respondem positivamente a esse tipo de tratamento, a estimulação cerebral profunda nos núcleos subtalâmicos e outras pessoas não. Tá aí a importância de se identificar testes clínicos que possam ajudar o neurologista, o neurocirurgião e a pessoa com Parkinson a decidirem se vale a pena ou não investir nesse tratamento para a melhora do freezing. Então, eles incluíram 124 pessoas com Parkinson, com idade média de 60 anos, que tinham a doença de Parkinson a mais ou menos 14 anos e que foram avaliadas antes do procedimento cirúrgico e depois de 6 a 12 meses do procedimento cirúrgico. Dentre os testes que eles incluíram no estudo, o teste que foi melhor para prever os resultados pós-operatórios foi um teste muito simples, que é o teste de virar, virar 180 graus. Então, nesse teste você pede para que a pessoa vire e você observa se ela tem ou não episódios de congelamento de passos, qual a gravidade desses episódios, qual a duração desses episódios e em cima desse teste eles fizeram um cálculo que foi capaz de prever em até 80%, com até 80% de precisão qual seria o resultado pós-cirúrgico desse tipo de intervenção, especificamente, então, nesse congelamento dos passos. Então, isso é muito importante, como eu falei, o tratamento cirúrgico não é a primeira opção para o tratamento do freezing, os resultados são controversos, mas é importante que a gente consiga identificar lá no pré-operatório quais pessoas poderiam, de fato, se beneficiar com esse procedimento ou não. Então, esse estudo, ele conseguiu mostrar isso, que esse teste clínico simples, desse teste de virar 180 graus, pode ser um bom preditor dos resultados desse tipo de procedimento para a melhora do congelamento dos passos.